É isso aí, amigos do Super Pôquer, estamos aqui com mais um convidado no Pôquer Stasbrook Show, dessa vez o grande Paulo Zé, grande jogador de futebol e grande jogador de pôquer também. Não tão grande assim, cai cedo, uma mão de má sorte ali. O problema foi ali, o Ronaldo passou aqui atrás e eu acabei apostando com ele no mercado paralelo aí e vou ter que pagar. Mas tá bom, vale a experiência, bacana pra caramba e o evento tá maravilhoso. Espero que o pessoal visite e venha... A gente tava falando disso antes, tá com uma estrutura que parece um torneio lá de fora. Parece um torneio lá de fora, tá bacana, o pessoal que tiver a oportunidade venha, venha conhecer, venha participar porque tá muito legal. Falando nisso, você pretende jogar mais algum torneio aqui? Posição da Raze pra 1.600. Eu vou ver mais pro final da semana se eu consigo voltar. Eu quero porque é legal, a gente aprende, rever os amigos e também dá pra testar a sorte. Tá certo. Vou deixar o Paulo embora que ele tá correndo aqui com pressa, mas daqui a pouco a gente volta com mais entrevistados aqui no Pôquer Stasbrook Show. Obrigado, Paulo. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.